Olá, me chamo Marcos Neves, sou do programa da Fábrica de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Faço parte da Fábrica de Cultura de Itaim Paulista. Nós estamos fazendo uma série de workshop este mês, de julho, mês de férias. Nosso workshop de hoje é sobre violões. Todos os tipos de violões, as suas histórias, suas variedades e aonde eles se encaixam no mercado de trabalho. Vamos lá, vamos conhecer? Espero que gostem do nosso workshop de violão. Olá, vamos iniciar o nosso workshop de violão contando um pouco da história deste instrumento tão maravilhoso. O violão é um instrumento derivado do alaúde árabe, levado pelos muçulmanos para a península ibérica e adaptando-se muito bem às atividades da corte. O violão derivou-se da cítara romana, tendo seu uso expandido com a dominação do Império Romano. Nós temos então, nos dias de hoje, variações deste instrumento. Nós temos o violão clássico, o violão flat ou semi-flat, o violão jumbo, o violão de sete cordas e o violão de doze cordas. O violão clássico é o mais conhecido, usado e vendido para músicos, tradicionalmente acústico e de seis cordas, que na maioria das vezes são de nalho. Além de ser facilmente encontrado nas melhores lojas, o violão clássico tem um custo mais baixo em comparação aos outros tipos. É recomendado para iniciantes, pois é mais fácil de tocá-lo. Vale lembrar que o violão clássico é muito usado para música clássica, MPB, samba, bossa nova, entre outros estilos musicais. O violão flat, ou semi-flat, também tem de cordas de nalho, mas alguns hoje em dia também de cordas de aço. A corda de nalho é um pouco mais confortável, e como dizemos anteriormente, serve para iniciantes. Este modelo é um dos preferidos dos músicos profissionais eroditos, justamente por proporcionar uma boa tocabilidade. O tamanho reduzido da caixa o torna mais ergonômico, leve e fácil de ser usado por longas e longas horas. De maneira em geral, os violões flat possuem timbres suaves e mais agradáveis ao ouvido humano. Sobretudo, por causa da possibilidade de equalizar o som, recurso disponível nos instrumentos eletroacústicos. Vários músicos no Brasil se adaptaram ao semi-flat. Violão jumbo Apesar de ser parecido com o violão clássico, o jumbo tem o corpo mais largo e a base mais arredondada. Com essa caixa mais protuberante, causa a sensação de ser um instrumento grande demais e acaba gerando sensação de desconforto para alguns músicos. Por ser um modelo mais eletroacústico e com cordas de aço, esse violão entrega um som mais grave, denso e encorpado. Um músico que muito utilizou desse violão foi o rei do rock, Elvis Presley. Muito utilizado também nas músicas populares, entre elas o country, o rock e o blues. No Brasil, o sertanejo utiliza-se muito deste instrumento. Chegamos agora ao violão folk, também chamado de drag note. O violão folk tem o corpo um pouco maior do que os demais e uma curva mais suave na parte superior. É indicado para quem precisa de um instrumento que gere mais volume e mais ataque no som. Por ser um pouco maior, a sua caixa projeta mais as notas e entrega um som bem mais encorpado. O braço é mais fino, proporciona mais facilidade na hora de montar os acordes e melhor nas grandes aberturas, pois neste caso o esforço sempre será menor. A característica anatômica do braço também ajuda nos momentos de fazer solos, pois a mão transita de forma mais livre e confortável. É um modelo bem versátil, muito utilizado para o blues, rock and roll, música sertaneja e nas performances de música pop. Apesar dessa polivalência toda, não é indicado para samba, bossa nova ou música erudita. Temos umas variações no folk que são mais atualizadas. São conhecidos como violão zero, duplo zero e triplo zero. Violão zero é um violão menor entre os três, mas é mais confortável para tocar com mais tempo. O duplo zero é um pouco maior e indicado para técnicas de finger style. O triplo zero tem tamanho intermediário e gera um timbre peculiar. É ideal para sons mais delicados e para acompanhar a voz de um cantor sem sobressair. Com isso podemos dizer que o violão de sete cordas utilizado para samba, choro, no Brasil e no mundo, vem por uma variação de corda de Nálion também dentro da história do violão. E por fim, temos o violão de doze cordas, ou chamado também de craviola, o qual utilizamos para rock, folk, pop e demais estilos musicais. Espero que tenham gostado e essa é a história deste instrumento tão peculiar, violão. E aí Abertura